Quem chega agora com uma notícia pra gente no Giro Cultural é Lucas Tassiano. Olá, Lucas! Qual é a novidade? Oi, Leandro! Boa noite! Hoje eu tenho uma programação musical do Salão do Artesanato para indicar. A 38ª edição do Salão do Artesanato, realizado aqui em Campina Grande, recebe hoje o músico Pablo Rabeca. O artista é um dos principais rabequeiros da região. A apresentação acontece às 19h. O espaço, além de ter vários estandes com o melhor do artesanato praibano, o visitante também encontra uma praça de alimentação com comidas regionais. E o show é gratuito para o público. A entrada é um quilo de alimento não perecível. E mais informações sobre o Salão do Artesanato você encontra no Instagram, que aparece aqui na tela. Leandro, eu volto com você.